O Pizeiro 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 Eu quero ver um rebolado da cadelinha de rua É a churriada Chama no sonho, pai Essa cadela balança muito e eu não sei como explicar Não consegue ficar parada, eu tenho uma chiquejona Não consegue ficar parada, eu tenho uma chiquejona Eu quero ver um rebolado da cadelinha de rua É a churri ferrada Cadê-se cachorro enfeidada Cachorro Cadê-se cachorro enfeidada Cadê-se cachorro enfeidada Cachorro Chama no sonho Essa cadela balança muito e eu não sei como explicar Tiriri, tcharará Balançou rápido e ela é pra cá Essa cadela balança muito e eu não sei como explicar Tiriri, tcharará Balançou rápido e ela é pra cá Não consegue ficar parada, eu tenho uma chiquejona Tiriri, tcharará E não consegue ficar parada, eu tenho uma chiquejona Tiriri, tcharará Eu quero ver um rebolado da cadelinha de rua Cachorro enfeidada Cachorro enfeidada Cachorro Eu disse cachorro enfeidada Cachorro Joga no sonho Mas rapaz Que eu não fico Vai, vai Cachorro enfeidada Cachorro enfeidada Joga Vai Eu amo baquejada Mas eu não nasci vaqueiro Não parrei o cavalo Nem sofri de fazendeiro Eu sou filho do mato Sou da capital O que me dá adrenalina É ver por rolar no pau Eu sou filho do mato Sou da capital Mas o que me dá adrenalina É ver por rolar no pau Eu não tenho cavalo Nem chapéu de peão Mas minha felicidade É ver por rolar no chão Eu não tenho cavalo Nem chapéu de peão Mas no meu repertório É claro que a malvaqueira Me deres de bom Partindo Cachorro enfeidada Cachorro enfeidada Partindo Chegou Uma coisa que a gente ama Vaqueira Na porra Cachaça Final de semana Partindo Chegou Uma coisa Partindo Chegou Uma coisa que a gente ama Vaqueira Na porra Eu ando vaqueira Mas eu não nasci vaqueiro Não arrei o cavalo Nem sou filho de fazendeiro Eu sou filho do mato Sou da capital O que me dá adrenalina É ver por rolar no cal Eu sou filho do mato Sou da capital Mas o que me dá adrenalina É ver por rolar no cal Eu não tenho cavalo Nem chapéu de peão Mas minha felicidade É ver por rolar no chão Eu não tenho cavalo Nem chapéu de peão Faço o meu repertório É claro que a malvaqueira É ver por rolar no cal Chegou Quatro coisas Que a gente ama Vaqueira Na porra Olha Partindo Chegou Quatro coisas Que a gente ama Vaqueira Na porra Cachaça Final de semana Partindo Chegou Quatro coisas Va Va Olha Partindo Chegou Quatro coisas Que a gente ama Vaqueira Na porra Chegou Bom dia E não foi só uma vez não, que eu tentei reconciliação Eu bati demais, só fiz uma tenta, eu querendo paz e você quer Era onde eu se relacionava em tua dois, teu nome na sua agenda era atender depois Daiminei, fiquei mal, eu tô triste, mas quando um não quer, dois não insistir Eu vou, eu vou bebê lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu, quando perceber que me perdeu E você tá, eu vou, eu vou bebê lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu, quando perceber que me perdeu Tudo que mais volta menos eu E não foi só uma vez não, que eu tentei reconciliação Eu bati demais, só fiz uma tenta, eu querendo paz e você quer Era onde eu se relacionava em tua dois, teu nome na sua agenda era atender depois Daiminei, fiquei mal, eu tô triste, mas quando um não quer, dois não insistir É que eu vou, eu vou, eu vou bebê lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu, quando perceber que me perdeu E você tá, eu vou, eu vou bebê lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu, quando perceber que me perdeu Tudo que mais volta menos eu Até onde você relacionava em tua dois, teu nome na sua agenda era atender depois Daiminei, fiquei mal, eu tô triste, mas quando um não quer, dois não insistir É que eu vou, você é igual, eu vou, eu vou bebê lembrando, eu vou Eu vai passar o perrengue que meu coração sofreu, quando perceber que me perdeu É que eu vou, você é igual, eu vou, eu vou bebê lembrando, eu vou Eu vou passar o perrengue que meu coração sofreu, quando perceber que me perdeu Tudo que mais volta menos eu Eu vou, você é igual, eu vou, você é igual, eu vou É sucesso novo Tá no retretório mais atualizado O Robson Eu vou fazer o quiz dos namorados Eu vou fazer o quiz dos namorados Levanta a mão quem vai participar Depois das dicas, juro, fica fácil Aí vai todo mundo acertar Fica dois, quem tem é sempre o último a saber Fica dois, quem não tem, um dia ainda vai ter O que é, o que é, o que é, o que é, isso não me responde É a roupa do boi, vergonha para o homem O que é, o que é, logo tem um palpite Alguém é chifre É chifre papai Cuda, menino Chifre, chifre, chifre Pai Tem comida assim Eu vou fazer o juiz dos namorados Levanta a mão quem vai participar Depois das dicas, juro, fica fácil Aí vai todo mundo acertar Dica 1 Quem tem é sempre o último a saber Dica 2 Quem não tem Um dia ainda vai ter O que é? 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 Me responde É arma para o voo Vergonha para o homem O que é? O que é? Alguém tem um palpite Levanta a mão quem vai participar Chama no salinho Esse é mais um sucesso novo O que é? 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 O que é Fazendo esse movimento Ela empina e joga todo o celular da azul Ela empina e joga todo o celular da azul Tá todo mundo ligado, balança tudo comigo Vai menina, vai balança Vai menina, vai tá bom demais Vai de prova de patas Menina, vai balança Vai menina, vai tá bom demais Vai de prova, bom, bom, bom E vai menina, vai balança Vai menina, vai tá bom demais Bate com o bom, bom, bom Bate pra frente, pra trás Menina, vai balança Vai menina, vai tá bom demais Bate com o bom, bom, bom Essa menina tem talento Ela empinotiza fazendo esse movimento Essa menina tem talento Ela empina e joga todo o celular da azul Tá todo mundo ligado, balança tudo comigo Ela empina e joga todo o celular da azul Tá todo mundo ligado, balança tudo comigo E vai menina, vai balança Vai menina, vai tá bom demais Bate com o bom, 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 bom Bate pra frente, pra trás Menina, vai balança Vai menina, vai tá bom demais Bate com o bom, bom, bom Chama do sucesso Se forró da esfera Bate com o bom, bom, bom Brate com o bom, bom, bom La brate com o bom, bom, bom Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você nada mais faltar Eu tenho um ranchinho, um pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, eu vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, e o resto, cuida com Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, e o resto, cuida com Deus Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você nada mais faltar Eu tenho um ranchinho, um pé da serra pra gente morar Eu vou pedir seu pai, eu vou pedir sua mãe, pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, e o resto, cuida com Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, e o resto, cuida com Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Olha o padrão de elegância Tem essa mulher, quando vi me deslumbrei O sapo moé, morena do cabelo A gia, a gia, a gia Olha o padrão de elegância Tem essa mulher, quando vi me deslumbrei O sapo moé, morena do cabelo Cacheado, que olha os verdinhos Melinda, cor do pé, cabelo E aceita mesmo, eu sendo quebrado Para a emoção, pra viramar O zepo de mulher E é independente, sabe muito bem o que quer Ela me aceita mesmo, eu sendo quebrado Para a emoção, com visão pra viramar O zepo de mulher E é independente, sabe muito bem o que quer Olha o padrão de elegância Tem essa mulher, quando vi me deslumbrei O sapo moé, morena do cabelo Cacheado, olha os verdinhos Melinda, cor do pé, cabelo Não, o padrão de elegância O sapo moé, o sapo moé Vem me deslumbrei O sapo moé, morena do cabelo Cacheado, olha os verdinhos Melinda, cor do pé, cabelo Ela me aceita mesmo, eu sendo quebrado Para a emoção, com visão pra viramar O zepo de mulher E é independente, sabe muito bem o que quer Ela me aceita mesmo, eu sendo quebrado Para a emoção, com visão pra viramar O zepo de mulher E é independente, sabe muito bem o que quer E é independente, sabe muito bem o que quer E é independente, sabe muito bem o que quer